Agora eu recebo o candidato Leonardo Lopes do PTB, candidato a prefeito de Itaúna. Bem-vindo, candidato. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Leonardo Lopes é advogado e foi lavrador e trabalhou com os serviços sociais para recuperação de dependentes químicos. Candidato, o que pode ser feito pelo município para melhorar a segurança pública de Itaúna? Lembrando que os cinco minutos da entrevista começam a contar a partir de agora. Fique à vontade, pode falar. Augusto, pretendemos implantar na cidade a guarda municipal. Com isso, vamos ampliar a segurança na cidade. Queremos fazer parceria com as polícias civil e militar. Vamos fornecer recursos, buscar junto ao governo federal para ampliar o patrulhamento nas ruas. Essas polícias estão sempre presentes para poder estar melhorando a segurança. Vamos implantar na cidade o projeto Olho Vivo em parceria com os comerciantes no sentido de colaborar melhor com a segurança da cidade. Candidato, saúde é um problema em todo o Brasil, né? Qual o projeto que o senhor tem para melhorar a situação especificamente de Itaúna? Realmente, a saúde em todo o país, em especial em Itaúna, é um problema muito complexo. Pretendemos ampliar o atendimento nos postos de saúde com o médico o dia todo para atender o pessoal que precisa desse atendimento. Temos pretensão, vamos viabilizar uma UPA que foi perdida pela atual gestão, não viabilizou a documentação adequada. Vamos correr atrás dessa UPA. Vamos fazer também com que todos os nossos pacientes sejam atendidos em Itaúna. Haja vista que são levados para ser atendidos em outras cidades até cerca de 500 quilômetros de Itaúna. Em especial os atendimentos de ortopedia. Vamos viabilizar para que seja atendido também no pronto-socorro com menos tempo. Chegam a levar até 6, 7, 8 horas um atendimento no pronto-socorro. Candidato, quais as regiões das cidades apontadas como prioridade no seu plano de governo? No nosso caso específico, a gente vai dar prioridade a toda a cidade. A toda a cidade, ela está carente de atenção do governo. Candidato, o estacionamento rotativo na região central da cidade está desativado. E estacionar por lá se tornou uma tarefa muito difícil. Qual a sua proposta para melhorar o trânsito? Com certeza. Vamos voltar com o rotativo, vamos disponibilizar os recursos havido para a instituição beneficente. Vamos contratar engenheiro de trânsito para que possamos fazer um trabalho eficiente, analisar com carinho e fazer com que volte a funcionar normal e bem atendido ao povo de Itaúna. Haja vista que hoje é um caos estacionar no centro. Candidato, a transposição da linha ferro é sempre um tema muito debatido em Itaúna. O que o senhor pretende fazer sobre esse assunto, caso seja eleito? Olha, realmente é um sonho nosso que seja transposta a linha. Realmente aguardamos isso aí. Depende de recurso federal. Se eleito, vamos viabilizar para que aconteça. E no caso, vamos aproveitar a linha existente dentro da cidade para um transporte ferro próprio da cidade. Candidato, como o município pode garantir geração de mais empregos e qualificação de mão de obra? Olha, pretendemos viabilizar um grande distrito industrial, um polo industrial, para trazer empresas de fora, viabilizar que as empresas de Itaúna sejam assistidas, sejam incentivadas, ampliar os negócios. Vamos criar equipe técnica para ajudar os pequenos. Haja vista que todo pequeno empresário, se não for, tiver suporte até cinco anos, acaba por fechar. E com relação à capacitação, vamos buscar parceria junto às escolas técnicas federal, escola técnica local, SENAI, para que possamos capacitar nossos funcionários da cidade. O senhor tem menos de um minuto a partir de agora. O que o seu plano de governo prevê para a área de esportes e lazer? Olha, queremos viabilizar a reforma dos estádios da cidade lá. São pequenos, dos campos, das praças de esportes, estão todas danificadas, todas em estado ruim. Vamos viabilizar isso aí. Vamos buscar incentivar as competições. 30 segundos, candidato. Vamos fazer para o lazer, praças de lazer, vamos buscar, por exemplo, música na praça, festival de inverno, esses tipos de atividades para o lazer na cidade. Candidato, o senhor tem menos de 10 segundos. Qual outro projeto ou proposta do seu plano de governo que o senhor gostaria de ressaltar? Fique à vontade. Olha, temos vários... Candidato, infelizmente o nosso tempo esgotou. Agradeço a participação do senhor. TV Alterosa, eleições 2016.